Fala galera, aqui é o Abbot, e hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, este jogo chamado Clean Up 3D. E nesse joguinho você é um aspirador maneirão, e começa bem pequenininho, bem fraquinho, com pouca bateria e bem devagar, e precisa ir sugando as coisas pequenininhas pra ir ganhando força, e dando upgrades, ficando fortão, e no final, mano, você tá sugando a cidade inteira. Então o objetivo desse jogo é você ficar gigantesco, bem forte, e sugar a cidade inteira com o teu aspirador maneirão. Seguinte, joguei um pouquinho, consegui dar uns upgrades, melhorei bem pouquinho o meu aspirador, liberei algumas skins também, como essa daqui, e como essa daqui. Mas eu vou começar com vocês jogando com a primeira skin, que é o aspirador como usar o maneirão, e a gente vai evoluir junto. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play, e bora jogar esse joguinho maneirão. Começando aqui a partida maneirona, ó, eu sou bem pequenininho, bem fraquinho e bem devagar. Eu vou sugando as coisas pequenininhas, as coisas que eu consigo sugar, até ir crescendo. Aqui em cima tem a minha bateria, e quando ela acabar, acaba a partida. Caraca, velho, que lerdeza. E ó, vou sugando tudo, vou sugando os pratos, mano, é muito legal esse joguinho. Porque você vai ficando gigantesco, muito gigantesco. E vocês vão ver daqui a pouco que eu vou estar sugando os prédios, as casas, mano, tudo rapidão e bem maneirão, velho. Olha lá, consegui. Terminou a partida, e consegui 33% pra liberar um outro personagem. E eu acho que eu consegui 7.400 de dinheiro, velho. E eu vou dobrar isso, já volto. E olha só, consegui 5.000 de record e ganhei um astronauta, velho. É skin do astronauta, olha que massa. Antes de melhorar o meu aspirador, eu vou trocar ele e colocar o do astronauta, velho, que é o mais massa até agora. Aqui, achei ele, vamos selecionar. E agora, eu vou colocar mais bateria, muita bateria, e vou colocar velocidade, só que eu vou ter que assistir um vídeo. Beleza, aumentei a velocidade, agora eu vou gastar tudo aumentando, beleza. Sobrou 899 dólares, 899 de dinheiro. E vamos jogar agora com o nosso aspirador astronauta e ver o que ele melhorou. Bora lá. Começou. Nasci em outro lugar, fui lá, começou a partida. Pelo jeito, eu tô mais rápido. E eu quero ver se minha bateria tá durando mais, velho, porque eu gastei muito dinheiro aumentando a minha bateria. Caraca, velho, cadê as coisas pra sugar? Vai agora, agora veio um monte de prato, boa demais. Nossa, eu tô gigantesco. E tem bateria ainda, tem 33%. Vai sugando tudo. Caraca, velho, vai acabar a bateria. Eu consigo pegar as cadeiras já. 13%, 10%, 5%, caraca, 3%. Mano, consegui pegar muita coisa com o meu aspirador. Ele tá muito melhor, tá muito melhor mesmo. Vamos continuar. Vou triplicar o dinheiro, porque eu quero ficar ricão e quero dar muito upgrade aqui no meu aspirador. Mano, tô com 21.900 de dinheiro e vou aumentar muito a minha bateria. O que que é esses ganhos offline? Vou aumentar também. Não sei o que que é isso. E não tô afim de assistir um vídeo, então vou jogar novamente e de novo com o nosso aspirador. Rápido, 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 rápido. Vamos sugando as coisas. Cadê aquela mesa que tem um monte de prato, um monte de coisa aqui? Cara, essa mesa é o segredo. Vou pegando aqui. Ainda não consigo pegar isso. Não dá licença, cara. A minha bateria tá melhor. Tá durando mais tempo. Nossa, eu não entendi com isso, cara. E, mano, eu quero sair e quero conseguir sugar até os prédios, velho. Vamos ver. Nossa, caraca, as mesas ainda não consigo. Cresci mais ainda, velho. Sofá ainda não também. Cara, eu preciso crescer muito mais ainda. Ó, 5%. Beleza, vai desbloquear. Desbloqueei. Olha que legal essa skin, velho. Beleza, consegui a skin e já tô com 8.900 de dinheiro. Caraca, velho. É... Vamos mudar a minha skin. Colocar a nova skin pra ver se ela é massa. Cadê a nova skin madeirona que eu ganhei? Essa daqui. Mano, mas essa é mais massa, hein? Preguiça e viking. Não, vamos com o viking que eu ganhei agora. E vamos aumentar a minha velocidade. Bora aumentar mais um pouquinho. E bora jogar mais uma partida. Foi lá. Começou. Mano, vamos tentar crescer o máximo que a gente consegue. Que rapidão. Vamos ver pra esse cômodo que a gente nunca veio. Caraca, tem muita coisa aqui, velho. Vem pegando tudo. Boa demais. Mano, por que que deixa tanto celular no chão, velho? Olha o tanto celular que tem nesse chão. Vamos pra cá. Ainda 60%. Vou pegando. Caraca, velho. Tem muito livro aqui. Muita coisa. Vem, vamos pegar aqui. Boa demais. 40% ainda. Melhorei muito a minha bateria e a minha velocidade. Caraca, velho. Já dá pra sair da casa. Vamos sair da casa. Nossa, velho. Primeira vez que eu saio da casa nesse joguinho. Mano, já tô pegando tudo. Tô pegando árvore. Tô pegando tudo, velho. Caraca. 33%. Consegui 10 mil dinheiro. E eu vou triplicar isso. Pra conseguir dar muitos upgrades aqui no joguinho. Consegui desbloquear o aspiradorzinho, velho. Olha que massa esse chapéuzinho dele. Vou usar ele. Vamos aqui. Vamos usar ele. Cadê ele? Que tava por aqui. Esse daqui. E mano, olha isso. Desbloqueou outra localização. Que é o aeroporto, mano. Mas eu vou jogar o aeroporto só na próxima. Porque eu preciso dar mais upgrades no meu personagem. Vamos escolher a cidade mesmo. Vamos dar 20 mil aqui. E aqui até acabar o dinheiro. Beleza. Vamos jogar mais uma partida. E velho, agora eu quero sair e sugar pelo menos uma casa. Foi lá, começou. Mano, pra que tanto celular no chão, velho? Que joguinho maneirão. Se você tá gostando, ele tá disponível para celulares Android e iOS. E se chama Clean Up 3D. O joguinho do aspirador maneirão. Que sai sugando tudo na cidade, velho. Nos quartos, na cidade, tudo, velho. Pega aqui. Nossa. Suga tudo. Boa. 34% ainda. Caraca, mas eu tô pequeno, velho. Eu tenho que crescer mais. Vou crescer. Falta 16%. Nossa, eu não tô aqui. Caraca, velho. Beleza. 14 mil. Vou juntar mais um pouquinho para comprar o aeroporto. Eu vou aumentar minha velocidade aqui. Boa demais. Quando nasci num lugar bom. Nasci num lugar muito bom. Pega tudo. Evolui. Agora eu vou pegar todos os pratos do... Nossa, velho. Mano, esse lugar é o melhor lugar para nascer quando você nasce bem pequenininho. Poupei de novo. Tô evoluindo. Mas tem muita coisa nesse quarto. Vamos passar para o próximo quarto. Pegar as migalinhas pequenininhas. O problema é que tem muita coisa grande que eu não consigo sugar, velho. Sai. Pega tudo. Nossa, eu vou conseguir. Mano, tudo gigantesco. Aqui tem muita coisa. Eu consegui pela primeira vez. Suguei as coisas gigantescas. Nossa, cara. É a primeira vez que eu consigo isso. Caraca, eu tô gigantesco, velho. Nossa, velho. Tô gigantesco, gigantesco. Consegui sugar pela primeira vez uma casa, velho. Uma loja, sei lá. Um prédio, mano. Consegui sugar pela primeira vez uma construção gigantesca. Que massa. E vou dobrar o meu dinheiro, porque eu quero muito dinheiro, porque agora eu vou comprar o aeroporto e vou sair igual um louco, sugando tudo. Vamos lá. Galera, deixa muito like, porque agora eu vou vir comprar o aeroporto maneirão. Vou selecionar ele. Selecionei o aeroporto e ainda sobrou 65 mil de dinheiro. O que eu vou fazer? Vou aumentar muito a minha velocidade, velho. Será que a minha bateria zerou? O que eu fiz? Nossa, eu gastei tudo o dinheiro. Gastei tudo o dinheiro da velocidade. Agora eu vou comprar a bateria. Dei upgrade da bateria, vou comprar mais um pouquinho e acabou o meu dinheiro. Cara, deixa eu ver se eu tô no aeroporto ou tô na casa. Tô na casa? Ah, mano, vamos jogar de novo. Ou aqui... Não, mudou. Eu acho que aqui é o aeroporto, sim. É o aeroporto, sim. Eu tô na sala de jogos do aeroporto. Sei lá, velho. É o aeroporto, sim. Nossa, mas eu tô perdido. Cadê as coisas pequenininhas pra sugar? Suguei um, mano. Mano, tem 20% ainda. Tô meio devagar, que no aeroporto não é muito bom pra quem tá mais ou menos bom igual eu. Beleza. Sugui um pouquinho, 66%. Vou melhorar aqui a minha bateria. E vou jogar novamente no aeroporto. Agora nasci numa sala boa, foi. Tô aqui na sala de doces do aeroporto, velho. Nossa, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Agora eu vou crescer rápido, velho. Sai, 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 sai. Pega as coisas, boa demais. Já upei. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Pega tudo, pega, pega as mesas. Nossa, tô pegando as mesas, tô pegando tudo. Agora deu bom, velho. Passa pra cá, suga um, mano. Upei de novo, tem 29% ainda. Caraca, agora deu bom, velho. Suga mais um, mano. Tô sugando tudo. Tem um monte de gente aqui. 8%, vai acabar a bateria. Consegui 100%, desbloqueei uma skin. E, mano, vou dobrar. Galera, é o seguinte. Eu tava na fase da cidade, consegui desbloquear a fase do aeroporto, fiz vários upgrades, inclusive vou fazer mais upgrades no meu aspirador maneirão. Consegui ficar bem rápido, com muita bateria. Consegui sugar muitas coisas. Sugui até uma casa, fiquei gigantesco. Então, se vocês querem mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa muito like. Eu tô muito ansioso pra trazer mais vídeos. Muito obrigado por assistir e não se esqueça que esse jogo tá disponível para celular. Deixa muito like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Valeu e tchau! 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 Tchau!